Você dormiu e um Oxxo abriu. Pelo menos para quem é de São Paulo, a onipresença dessas lojas, uma espécie de mercadinho de bairro, tem sido cada vez mais comum. E não é por acaso. A cada 42 horas, um novo Oxxo é aberto em um raio de 150 quilômetros da capital paulista. Isso faz parte de uma tática agressiva de expansão. Só que o crescimento rápido também cobra o seu preço, com a empresa registrando seguidos prejuízos. Neste Spotlight, vou te mostrar como o Oxxo quer estar em todo lugar e por que isso não é tão simples? O Oxxo foi criado no fim da década de 70, na cidade de Monterrey, lá no México. A dona é a Fensa, empresa mais conhecida por ser uma das principais distribuidoras da Coca-Cola no mundo. E a aposta da Fensa com o Oxxo está na proximidade com o cliente. Na prática, significa estar presente praticamente em cada esquina. Além de garantir que a marca não vai sair da cabeça do consumidor, a tática permite também um custo menor de logística para reabastecer as lojas. A rede desembarcou aqui no fim de 2020, em uma mistura de Coca-Cola com postos Shell. Isso porque o Oxxo no Brasil é de propriedade da Fensa, a engarrafadora da Coca-Cola, com a Raizen, responsável pelos postos Shell no país. Dessa parceria nasceu o Grupo Nós, que cuida tanto das lojas de conveniência da Shell, quanto do Oxxo. E a estratégia é replicar aquele modelo que vem dando certo lá no México. O Oxxo abriu suas primeiras unidades na cidade de Campinas, e de 2020 para cá cresceu mais de 30 vezes. Já são pelo menos 525 lojas em São Paulo. E a meta é chegar a 5 mil unidades em todo o Brasil nos próximos anos. Só que para crescer tão rápido assim, existe um custo. E daí vem o desafio de tornar o Oxxo um negócio lucrativo aqui no Brasil. Mas lucro não é uma coisa que o Oxxo está conseguindo por aqui não, viu? Nos balanços mais recentes divulgados pelo Grupo Nós, aquele que opera o Oxxo no Brasil, vieram um prejuízo atrás do outro. De lucro nos primeiros anos de operação, quando só se contabilizava as conveniências da Shell, o Grupo Nós foi para um prejuízo de mais de 160 milhões de reais. Nesse mesmo período, os investimentos chegaram a quase 200 milhões de reais, destinados principalmente para o aumento de lojas Oxxo. E para manter essa estratégia de abrir uma loja atrás da outra, o Grupo Nós buscou entre o fim do ano passado e início deste ano, mais de 400 milhões de reais no mercado de capitais. Com uma queima de caixa dessa magnitude, a dúvida é se o modelo de negócios do Oxxo é viável. Para a raiz e infensa, os pais do Oxxo brasileiro, sim, é viável manter o crescimento desse jeito. Eu conversei com um grupo nosso, que me disse que esses prejuízos recentes fazem parte do seu plano de negócios, que alia crescimento agressivo com a sustentabilidade financeira. Ricardo Moussa, o CEO da Raizen, declarou recentemente que a rede tem entregado o resultado esperado e que a expansão vai continuar. E vale lembrar que a tática de queimar caixa em troca de um crescimento rápido não é novidade. É comum ver startups rodando no vermelho em seus primeiros anos para acelerar sua consolidação. Eu também ouvi especialistas do mercado que concordam que esse é o jogo. Por outro lado, eles lembram que apenas injetar dinheiro não é garantia de sucesso. No fim, é o gosto do consumidor que vai determinar se o Oxxo é ou não um bom negócio. Por enquanto, o mais provável é que, em breve, você pode acordar com o Oxxo aí do lado da sua casa. 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 Obrigado.